Uma exposição itinerante que conta a trajetória da ex-governadora Vilma de Faria, morta em junho de 2017, permanece em cartaz até sábado, em um shopping da Zona Leste de Natal. A mostra é realizada no terceiro piso do Midway Mall desde o dia 23 de junho. Fotos, textos, comendas e até roupas ilustram a história de Vilma de Faria. Além de Natal, outros municípios potiguares como Caicó, Macau, Pau dos Ferros e Mossoró receberam a exposição, que teve início em outubro do ano passado. O acervo foi elaborado a partir de objetos pessoais e de contribuições de admiradores e amigos da ex-governadora. A mostra busca, de forma cronológica e intimista, aproximar o público da vida pessoal e política de Vilma de Faria. O objetivo é esse, é fortalecer o nosso passado, é fortalecer a nossa história. Eu sei que não tem uma tradição muito grande, no norte-ugrandense, está visitando museus, mas a gente tem que quebrar barreiras mesmo. Acho que isso é uma questão de mudança cultural. Toda mudança cultural se faz de forma lenta e é preciso que a gente tenha atitudes. Então, eu acho que as pessoas têm realmente visitado bastante e essa ideia realmente foi uma ideia muito importante, porque nós estamos mesmo contando a história do nosso estado a partir da história de uma pessoa que protagonizou. A mostra, que conta a história de uma das principais personalidades políticas do Rio Grande do Norte, tem atraído a curiosidade e a atenção de várias pessoas, o que fez a organização estender o prazo da mostra até o dia 7 de julho. Inclusive, outras cidades do interior do estado também devem receber a exposição. Há sim uma intenção de levar o memorial à exposição para a Zona Norte, porque muita gente da Zona Norte já veio aqui e disse assim, levem para lá. Então, está sendo elaborado e adaptado um projeto do memorial, adaptado com as novas edições, com todas as edições que já aconteceram. Acredito que vai dar certo e a partir daí a gente vai também fazendo o cronograma das visitas nos outros municípios do estado. Vilma Maria de Faria nasceu no dia 17 de fevereiro de 1945, em Mossoró. Graduada em Letras pela UFRN, assumiu pioneirismo na política potiguar. Se aproximou de movimentos populares e de lutas pelo direito das mulheres. Se elegeu como a primeira deputada federal do estado em 1986, integrando a Assembleia Constituinte. Também assumiu os cargos de vereadora, prefeita e vice-prefeita de Natal, além de governadora do Rio Grande do Norte. Faleceu em 15 de junho de 2017, vítima de câncer. Para este cientista político, Vilma de Faria conquistou lugar na história recente do estado, mas sua atuação não diferenciou de outros políticos antecessores. Ela demonstrou, na prática, que as mulheres podem fazer a política tão bem ou tão mal quanto os homens. Não há diferença nesse sentido entre homens e mulheres. Isso é importante porque a política é vista tradicionalmente como uma atividade tipicamente masculina. Apesar de na Constituinte ela ter sido arrolada como uma deputada progressista, é interessante observar que ela sempre precisou de uma máquina partidária para ter ao seu dispor. E foi uma política, no essencial, conservadora. Ela inovou conservando, ou mudou para não mudar. Nesse sentido, ela não fez nada muito diferente do que os políticos homens fizeram ao longo do tempo.